Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho aí? Não se esqueça de se inscrever, nem de mandar o seu like, tá? Hoje vamos falar sobre o seu romance, como vai estar o seu coração, segundo os astros, em 2019. Mas antes eu quero dar um toque sobre as nossas revistas, né? Mostra aí, Fabiano. Primeiro, previsões dos videntes. Eu e uma galera aí, Márcia Fernandes, todo o pessoal, trazendo previsões para 2019. E depois a nossa tradicional Astral 2019, que tem tudo, tudo, tudo sobre o seu signo, sobre todos os signos. Elas já estão em todas as bancas da cidade, tá? Agora, se você quer receber pelo computador ou pelo celular, então é só comprar a previsão para o seu signo lá no meu site, ojomidu.com.br, clicando na lojinha, tá? Vamos, então, conferir como estará o romance para o seu signo em 2019. Áries, você já tem um par? Bom, beleza, né? Então prepare seu coração para um ano mega movimentado e cheio de paixão. Mas, ó, pega leve, hein? Pega leve com os desafios que podem pintar, tá? Se quiser usar aquela sua agressividade, só vai arrumar barracos e mais barracos. E se você está só, não chore, não reclame, não esperneia não, né? Porque Marte promete agitar as suas paqueras, mas, por outro lado, pede cuidado com envolvimentos precipitados. Valeu? E aí, touro? Tá pensando em dar uma sossegada em 2019? Ou continuar curtindo, hein? Qual é a sua? Pois saiba que seu signo vai estar com tudo na paquera, hein? Pode apostar na sua simpatia e também no seu poder de sedução que vai dar bom. Só cuidado, cuidado com atrações proibidas, né? Agora, se você já estiver com o seu crush, a cumplicidade e o entrosamento vão melhorar. Só vale pensar duas vezes na hora de tomar decisão. Valeu, touro? Combinado? Gêmeos! Mas antes eu quero falar, hein? Em todas as bancas da cidade, as minhas revistas com previsões para 2019. Mostra aí, Fabiano. Aê! Agora sim, gêmeos, chegou a vez, chegou a sua vez, né? Dos geminianos e geminianas que adoram dar problema para os amigos na balada, não é, gente? Se você estiver a só, né? Pode rolar uma química poderosa com alguém ligado ao seu ciclo de amizades. E o amor pode chegar para ficar, hein? Já para quem está numa relação séria, é melhor se prevenir contra fofocas alheias e ter jogo de cintura para contornar atritos que podem pintar. Câncer! Ano badalado para você, viu, câncer? Ó, vai rolar muita paquera e namoro com muita química, tá? E não precisa se intimidar na hora da conversa. Confie no seu carisma e também na sua sensualidade que estará altíssima. E para os cancerianos e para as cancerianas que estão em love, o clima promete esquentar em 2019. Podem ter alguns atrasos, né? Com planos que trazem juntos, mas com certeza novidades ligadas a filhos, crianças ou mudanças de casa vão vir em 2019. Valeu, câncer! Leão, não se esqueça, hein? Se você quer a sua previsão completa do seu signo para ver pelo computador ou pelo seu celular, é só comprar no meu site, o joobidu.com.br, clicar na loja e você compra previsões completas para o seu signo para 2019, perfeito? Agora, Leão, hein? Lembra daquela primeira paixão de ensino médio, Leão? Pois é, há chance de rever alguém que já mexeu com o seu coração, hein? Mas para os leoninos e leoninas que estão a fim de dar uns beijos sem compromisso, uns amassos, vale a pena anotar a data de todas as festas e chamar a galera para curtir, né? E para quem já tem um par? Bom, aí a vida hoje promete mudanças positivas. Só tome cuidado para não deixar o seu romance se sufocar pelos seus interesses profissionais. Perfeito, Leão? Virgem! Olha, a virgem sempre tem aquela pessoa de rua, no serviço, né? E principalmente da família, que adora dar pitaco na nossa vida, não tem? Bem, então, se quiser manter firme a sua união, vai precisar contornar essas situações, hein? Mas não precisa se preocupar muito não, tá? Porque 2019 reserva várias conquistas de metas na sua vida amorosa. Para quem ainda não encontrou a sua metade da laranja, as ficadas neste ano vão ser tipo fogo na palha. Então, vai precisar controlar os impulsos se quiser firmar namoro. Combinado? E antes de livre, aquele recadinho, né? As nossas revistas, que já estão em todas as bancas, trazendo as previsões completas para 2019. Confere aí, ó. Previsões dos Videntes, Astral 2019, mas tem muito mais, né? Passe na sua banca preferida e pegue lá a revista do João Bidu para 2019. Libra, para quem já está de saco cheio do par, né? E não aguenta mais ter que assistir àqueles filmes chatos que ele adora. É hora de jogar tudo para o alto, né? 2019, Libra, é o ano para você dar um basta nisso sem ter arrependimentos. Então, já pode trocar a senha da Netflix e ser feliz, valeu? Mas se vocês ainda estão em clima de primeiro encontro, que maravilha, né? Só precisam ficar de olho em preocupações ligadas a dinheiro, porque dinheiro complica, né? Sem dinheiro o amor não existe. Já os librianos e librianas que adoram uma paquera podem querer se envolver sério neste ano, hein? A atração será decisiva na hora de escolher o par, mas só embarque num romance, Libra, quando tiver certeza daquilo que quer, tá? Escorpião, escorpiano e escorpiana. Não esqueça, hein? Sua possessividade não te leva a nada, né? Ou melhor, só te leva para perrengues e forró bodós da vida, não é verdade? Vai apenas provocar tensões no relacionamento, então, né? A possessividade não vale nada, vale a pena você investir no diálogo, papo legal antes de partir, para discussão, aquela coisa toda que você gosta. Para você que é casada, para você que é casado, talvez alguém mande um oi sumido pelo zap, né? Agora, conta aí, amigo ou amiga, escorpiana. Tem alguma paixão à vista no serviço? Tem? É, porque em 2019, o trabalho vai acabar facilitando as suas paqueras, tá? Mas nada garante que vai virar romance, não? Então aproveite para curtir, sem medo de ser feliz. Viu, escorpião? Sagitário, antes de sagitar, quer comprar previsões completas para 2019, receber no seu computador, no seu celular? Então vai lá no meu site, joambidu.com.br e só clicar na loja para você comprar previsões completas 2019 para o seu signo, tá? Olha, Sagitário, para os casais que estão planejando aumentar a família, Marte indica possibilidades de gravidez, adoção ou nascimento de criança, porque, afinal de contas, Marte representa a sua quinta casa, o seu paraíso astral. E para trazer ainda mais alegria para o lar, a união vai estar protegida. Só tenha paciência para lidar com os perrengues que aparecerem. Combinado, Sagitário? Já para quem ainda está na pista, pode esperar por vários crushes interessantes, alguns para curtir o momento e outros até para se apaixonar. Será que o coração sagitariano já está preparado para se amarrar? Conta pra gente aí, hein, Sagitário? Capricórnio. É melhor segurar as pontas Capricórnio porque o ano de Marte promete dias agitados na sua união com o par. Vai ser preciso ser mais tolerante para poder curtir mais a vida a dois. Perfeito? E para quem ainda está na paquera? Talvez não vai querer sair dessa tão fácil, né? As ficadas podem ser mais atraentes do que envolvimentos duradouros. Mesmo tendo você chance de despertar um desejo de união com algum amigo próximo, né? Com alguma amiga próxima. Isso foge um pouquinho do perfil de Capricórnio que normalmente gosta de relacionamento firme, né? Não é muito ficar pulando de galho em galho até porque diz aquele velho ditado macaco que pula de galho em galho quer chumbo. Valeu, Capricórnio? Oi, Aquário. Meu amigo e minha amiga de Aquário já parou para pensar se alguém próximo de você se declara no ano que vem, hã? Isso te dá um friozinho na espinha ou um quentinho no coração? Conta para mim aí. Pois pode se preparar, hein? Prepara aí porque 2019 vai ser quentíssimo, vai ferver na paquera. E além disso, Aquário, pode rolar até aliança de compromisso, hein? Tá querendo ou não tá? Porque Aquário gosta muito, né? Preza muito a sua liberdade. Só pensa bem, né? Pensa bem se é isso mesmo que você quer, se é essa pessoa mesmo, perfeito? Já para quem está num relacionamento vai ser preciso controlar o ciúme e investir na troca de ideias para manter tudo em ordem e superar momentos tensos que podem aparecer. Tente não se apegar às fofocas, Ví, Aquário? Olha, isso daqui é só um resumo, hein? Tudo mais completo você vai encontrar nas minhas revistas de previsões que já estão em todas as bancas da cidade ou comprar através da loja do meu site JoãoVidu.com.br Peixes, peixes, será que este ano você desencalha ou não? Hã? O que você acha? Carisma e admiradores ou admiradoras não vão faltar na sua paquera, no seu pedaço, né? E há chance de rolar namoro, sim. Mas o meu conselho é agir com cautela e deixar as coisas fluírem no tempo certo, né? Antes de qualquer decisão precipitada, viu, peixes? E para quem já está com alguém, talvez a playlist de sofrência faça parte de alguns dias de 2019. Porque o ciúme vai estar forte e você vai precisar se controlar para não deixar o drama atrapalhar o diálogo, hein? E peixes é uma pessoa dramática cá entre nós, você concorda, né? Aproveite então, peixes, para colocar os pingos nos is quando o clima estiver mais leve entre você e o seu par. Valeu? Então aí, gente, foram as previsões. Resumo, né? Alguns toques astrais sobre o seu romance para 2019. Mais, muito, muito mais você encontra nas minhas revistas em todas as bancas da cidade. Ou, para você comprar no meu site jongidu.com.br é só clicar lá na loja, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte e muito amor para você em 2019. Obvio.